E o governo do estado agendou uma reunião com a direção da APP Sindicato, que representa os professores estaduais para quinta-feira, dia 19, no Palácio Iguaçu. O assunto é o fim da greve e o início das aulas. Na quarta-feira, os servidores do DETRAN já confirmaram o início da paralisação.